Bom pessoal, vamos lá. Eu tinha deixado dois exercícios para vocês fazerem. Vamos ver se você bateu na mesma tecla que eu. Então vamos lá. Era do Radio Button, tinha um terceiro método ali que não estava muito legal. Não estava funcionando. E o próprio... Se a gente colocasse Valuer aqui, ele não reconhece. Então vamos fazer o seguinte. Só um minutinho pessoal, deixa eu dar um pause aqui. Bom pessoal, eu tive que... Eu sempre pauso, entendeu? Quando o telefone toca eu pauso mesmo. Vejo quem pode me atrapalhar. Aí se a pessoa resolva o que eu tenho que resolver para depois voltar aqui. Porque se não, você perde a concentração. Aí você está no meio de uma explicação, a pessoa liga e você volta e tem que explicar tudo de novo. Então eu tenho essa mania mesmo de deixar isso vazar no vídeo. Não tem problema. Eu gosto até de me mostrar. Fica até uma metodologia de você... Você está estudando, alguém vem te atrapalhar. Meu, para o que você está fazendo. Dá atenção que... Que a pessoa precisa. Aí você volta e continua estudando. Então você não consegue nunca. Vamos lá. Então, radio button. Vamos procurar aqui pessoal. O método que deveria fazer o retorno para a gente. Então seria basicamente... Eu tinha apagado esse cara aqui. Eu apaguei do outro. Tudo bem. Pode ser isso daqui. Pode apagar esse cara aqui. Esse get aqui. Esse set. O set. E o static aqui, o public map, você tira o static. Ok? Feito isso, você já consegue utilizar os métodos. Lembra? Por default, ignora tudo isso aqui e deixa esse cara aqui em minúsculo. Aí você tem o método. Você tem o get. Se você fizer isso, quando você voltar lá... Aqui, se você der um ctrl s aqui. Deu um ctrl s aqui. Deixa eu colocar aqui. Tirar esse um ctrl s aqui. Agora sim. Pronto. Aí ele sumiu o warning. Então significa que ele está... Que ele já está reconhecendo. Tá bom? Então a diferença é que eu tinha colocado o static. Ok? Então eu coloquei um modificador lá de... Modificador de acesso e... E acabou que... Então aqui ele já está trazendo tudo. Tudo. A gente tem um grupo, né, pessoal? Ficou... Faltou algumas coisas para explicar. Então o listbox para o listbox é a mesma coisa. Tá? Então... Ficou aquele errozinho lá. E até agora a gente tem tudo consistente aqui. Tudo que a gente tem aqui funciona. Mais para frente, como eu havia dito, a gente vai criar um link para todas da Index, tá? Mas por enquanto, enquanto a gente não chega na parte de link, a gente deixa sem menu. Tá? Depois a gente cadastra todas as páginas, todos os exemplos que a gente fez. E a gente vai ter uma aplicação só com os exemplos, né? E aí você... Você tem no código fonte você fazendo, me acompanhando. Fica legal. Uma coisa que eu queria falar aqui, pessoal. Tem uma galera na internet que gosta de assistir as videoaulas e tal. E assim, eu vou ser um pouco mais mal daqui para frente, tá? Porque no final das contas é até para ajudar, né? E a galera que vira para mim e fala assim... Oi, tudo bem? Tem como você me mandar o código fonte? Meu, sabe? Como a pessoa, ela chega a ser, né? Assim, vamos dizer, entre aspas, folgado. O cara é folgado, né? Tipo, para que ele quer o código fonte, né? Ele vai trabalhar orientado a gambiarra dos outros? Não é melhor ele saber fazer, ele ver o exemplo, ele primeiro... Olha, uma coisa eu te garanto. Isso aconteceu comigo quando eu estava programando logo no começo, muito tempo atrás. Se eu pegasse um exemplo desse aqui... Tá? E eu nunca na minha vida eu vi isso aqui na minha frente, tá? Eu pegava esse exemplo aqui... E assim, se eu não soubesse, realmente eu não tivesse visto na minha frente nunca para um exemplo desse aqui, eu nunca que eu ia conseguir trabalhar com isso, entendeu? Então, assim, basta você acompanhar o vídeo aula para você saber como é que as coisas estão acontecendo aqui, entendeu? Para que serve cada coisa aqui. Por exemplo, se você desse esse código aqui na mão de um cara que está acostumado com Java, com tudo, mas nunca colocou a mão no JSF, ele não ia entender que esse daqui, esse language aqui, seria aquele cara lá que a gente... A injeção que a gente faz no BIM, ok? No menu de BIM, né? Então, assim, eu fico pensando como tem gente que... Assim, o cara, em vez dele pensar em aprender um método... Aprender um método de estudar com eficiência, né? Em vez dele aprender, pensar dessa forma, eu quero um método de eu aprender com eficiência. Não, ele continua levando no banho-maria, não. Me dá o código pronto, porque aí eu só copio e colo lá e tem que funcionar. É uma coisa que não vale a pena. E nem que você diga assim, para tirar dúvida, ah, quero tirar dúvida. Cara, não é tirar dúvida. Ou você sabe fazer, ou você não sabe, entendeu? Como tirar dúvida com a coisa que funciona? Aí você vai colocar um do lado do outro, vai ficar comparando com o seu não, entendeu? É por isso que eu deixo vazar os erros na minha aula. Quanto mais erro, melhor. Quanto mais erro, é sinal que você está evoluindo, sinal que você está aprendendo. E principalmente se você ainda fizer essa mamata de ficar apresentando um erro aqui para você, a chance de você aprender e se tornar um excelente profissional é melhor. Porque quando você tiver os erros, você vai bater o olho e vai fazer que nem eu faço. Bate o olho e já vai lá e corrige, entendeu? E é espontâneo, entendeu? Então não tem como não funcionar, não tem como não aprender. Não tem como não ser eficiente dessa forma. Agora, se você trabalha geralmente baseado em coisa que funciona, parabéns, entendeu? Dá na mesma pegar alguns vídeos que tem na internet, e os caras mostram tudo funcionando bonitinho e não mostram os erros que dá, entendeu? Talvez o cara já tenha um roteiro pronto. Eu tenho um roteiro pré-pronto, né? Mas quando eu tenho que eu programar aqui, que eu não vou ficar copiando coisa de outro lugar e ficar colando aqui para ficar vendo funcionar e ficar idolatrando só porque funciona, então eu vou e metamon e já estou fazendo a parte mais grossa. Estou gravando ainda por cima. Estou gravando, tem que editar. Meu, dá um trabalho. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. De todos os cursos que eu fiz, olha o de JSF. Eu ainda estou aqui na aula 40. O meu material que eu estou utilizando, curso de JSF. Olha só quantas aulas eu ainda tenho para apresentar. Essa daqui eu pulei porque ela ficou implícita dentro de outra, então eu não preciso. Mas essas daqui eu posso desconsiderar, que essa daqui foi o lixo, essa daqui foi o último. Daqui para baixo, entendeu? Eu tenho tudo isso ainda para fazer. Então, assim, eu já estou fazendo a parte mais grossa. É como se a gente estivesse estudando em conjunto. Não seria nenhum relacionamento professor-aluno. Não existe esse relacionamento. É o que eu estou fazendo aqui, eu estou passando. Então, ainda vou ter que editar tudo isso aqui. Para eu editar aqui, eu tenho que jogar ele para dentro do Cantasia, do estúdio. Aí tem que selecionar, extrair os ruídos. Tem que colocar em HD. Tem que esperar ele compilar todinho, ele processar todinho o vídeo. Ele vai, tipo, nesse formato aqui, não sobe direto para o YouTube nunca. Então, eu coloco sempre 1080p para o pessoal conseguir enxergar o que eu estou fazendo. E depois tem que upar no YouTube. Depois tem que colocar as tags. Depois tem que recortar as capinhas. Tem umas capinhas que eu faço. Você tem que fazer um exemplo. Eu vou pegar isso aqui como exemplo do curso de MySQL. Essas capinhas você tem que fazer uma por uma. Você tem que abrir no Photoshop. Tem que ficar alterando aqui a aula. Sabe, meu? É um trabalho do caramba, entendeu? E o cara, no final das contas, o cara ainda quer... Só falta virar para você e falar assim... Ah, vem aqui na minha casa, faz aqui para mim. É dose, né, meu? Eu até iria de boa, cara. Vou lá, eu quebro esse galho para você. Só que você não vai aprender nada. Você vai ser um programador orientado a Google. Entendeu? Vai ser um programador. Aquele cara que fica enchendo o saco dos meus amigos durante o expediente de trabalho, pedindo... Ah, ô, me ajuda aqui. Ô, parou aqui. O cara que parece um suricate. Fica olhando toda hora para trás para perguntar. Então é isso aí, pessoal. Eu queria deixar essa dica, tá? Não queira pegar coisa que funciona direto. E só copia, cola e vê... Ah, que legal está funcionando. Não adianta nada você pegar tudo isso aqui, ó. Tudo bem. Por mais simples que seja estrutural. Mas digamos que ela fosse complexa. Você olha isso aqui e você não entende. E você copia, cola, né? Coloca uma classe aqui, um JSP aqui. Se tiver associado ele funciona. Beleza, é uma maravilha. Só que se você não estiver entendendo o que está acontecendo, não adianta, né? Por isso que eu deixo os exemplos. Eu deixo o erro. O erro é muito bom, né? Como eu já disse, o erro é muito bom. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.